Pessoal, seja bem-vindo ao canal, estamos juntos Aquele trator ali já está cheio Agora vamos pegar outro trator cá embaixo Aquele que está do lado da casa Muito lindo, pessoal, que só vocês veem coisas exclusivas No canal aqui Estamos juntos Estou tão feliz aqui, pessoal, na máquina aqui Ele não permitiu aqui eu subir, não É porque também eu corri com ele, pessoal Agora aqui em inverno Então, lá no campo é minha área É uma natureza E é lindo demais Olha lá, agora vai pra casa Ali vai ser pra os animais Os bezerros Porque no inverno não tem comida Olha a selagem agora Cortou, tá tudo Tudo ali pra dar os animais Vamos agora cortar os ovos Vamos lá Chegou aqui, outro Chegou vazio E agora vai Olha o gigante aí Vai, pessoal Aí não muda ninguém Muito lindo Aqui direto da turista Chegando E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí pessoal Ele não queria dar ré não Ele está bem de ré lá E aí 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 E aí